A nossa equipe de reportagens foi solicitada por vários vendedores, aqui no caso os vendedores ambulantes, bem como também o proprietário desse comércio aqui, que está nesse momento, chamou a nossa equipe porque está, digamos, sendo coagida a retirar as suas mercadorias das referidas prazo. Estou aqui com o Dijun de Júnior. O que está havendo, na verdade? A verdade é o seguinte, que desde semana passada, uma funcionária da prefeitura vem nos solicitando para tirar a mercadoria. Eu não estou vendo incômodo nenhum dessa mercadoria, está atrapalhando o trânsito e o fluxo das pessoas que vivem na praça. Eu até, semana passada, estive até discutindo com uma mulher porque a mulher tirou uma planta daqui. Diz, senhora, não tire isso daqui não, porque isso aqui é um prejuízo pro município. Aí ela quer, empatando, eu tirar 70 centímetros, agora eu pedi ela pra buscar uma fita métrica, ela vai medir 70 centímetros. O que tiver cedando, se tiver um Guaraná faltando aí, passando 10 centímetros, eu vou tirar o Guaraná e deixar só os quatro Guaraná. Tá entendendo? Agora ela está com uma birra, com marcação, porque eu não falo nada pra ninguém, não chamo imprensa. Isso é um descaso com a gente que dá lucro pro município. A gente está tentando contribuir com o município, pago nossos impostos em dias. Aqui eu pago 3.500 de aluguel, eu conto muitos ambulantes aí na rua. Estão aí, ó, gastando energia na praça, usando o poder público de maneira autora e a gente fica sendo prejudicado por isso. Só pra entender melhor, porque existe aquela determinação por parte da Prefeitura de se retirar todas as mercadorias da barraca, mas existe um permitido, não é isso? 70 centímetros é o permitido. É, 70 centímetros, diz ela que está dizendo pra mim, dizendo pra nós, 70 centímetros. Mas aqui não está excedendo 70 centímetros. Não. Na verdade, são comércios diferentes. A gente nota que a reclamação é ampla. Aqui, segundo o próprio de Júnior, proprietário do comércio aqui, juntamente com a dona Wanda, na verdade estão se sentindo perjudicados. O que vocês querem que faça prevalecer os seus direitos? Com certeza, com certeza. Porque eu tenho direito a 70 centímetros, então eu vou exigir. Ela chegou com um caminhão, com a guarda municipal, a senhora saiu. Eu não chamei a reportagem, a senhora saiu, daí chegou agora. Vamos até conversar com ela, vamos ver, mas não me deram junto. Sei não. É ali, é só trabalho, meu filho. Ela está trabalhando aqui. Na verdade aqui. Saber, na verdade, aqui. Ei, meu, ei. Oi, bom dia. Você conversa com a nossa equipe? Até a Tito, sabe o que é de informação? Não, procura meu secretário, tá, gente? Tem um secretário. Rodrigo, Rodrigo Arari. Rodrigo Nogueira. Rodrigo Nogueira. Porque, na verdade, é uma determinação da Secretaria de Infraestrutura. Isso é retirar todas as mercadorias das calçadas. Pronto, isso é uma junção de secretarias. O senhor procura o meu secretário, fica melhor. Vamos colocar pra onde? Vamos colocar pra onde? Está sendo desde quando e vai até quando? Todos estão sendo notificados. Procura o secretário. Secretário, né? Secretário. O seu nome? Ivonete. Ivonete, obrigado pela toda a informação. É um direito que assista a ela, não falar. Ela está trabalhando, fazendo o seu papel, como ela bem diz. A determinação é que 70 centímetros, ela preferiu não falar do Júnior, mas alguma decisão, alguma determinação tem que ser tomada, né? Obrigado, obrigado por você ter vindo prontamente. E eu só tenho a agradecer a você e a todos os órgãos competentes que cumprem a nós, né? Exatamente. O Roberto Cariri ficou de vir aqui. O Roberto Cariri ficou de comparecer aqui e falar com nós aqui, nada mais. Sumiu. Porque são duas secretarias, né? A de desenvolvimento econômico e também. Só pagar dinheiro. Sumiu, sumiu. Porque o Roberto Cariri ficou de vir aqui organizar tudo. Cada setor organizado por um canto. Setor de variedades para um lado, de frutas para outros. E através disso, até agora nada. Nós estamos sendo prejudicados aqui. É bom que você organize, porque na verdade vocês sobrevivem disso. Com certeza. Nós somos estados. 8 centrais de mercaderia. Eu nem paguei ainda. Está entendendo? Aí não quero deixar vender, eu vou fazer o quê? Para sustentar a minha família. Está entendendo? Ok. A gente está ouvindo aqui a população, que na verdade, a gente nota... O caminhão que era para nós tacar era fogo. O caminhão aqui, no caso, esse caminhão aqui já é determinado para... Para retirar as coisas dos pessoal que estão todo mundo trabalhando. Eu sou pai de família, dois filhos para dar de comer, aluguel para pagar. Está entendendo? Minhas coisas ali perto para trabalhar. Mas não querem deixar a gente trabalhar e não querem dar uma luz para onde é que a gente vai. O que é que a gente vai fazer? O que é que eu vou fazer para sustentar meus dois filhos, o aluguel da minha casa e pagar a mercadoria que eu comprei? Olha, vamos procurar o Roberto, o Rodrigo, o Nogueira, o secretário de... Sumiram, sumiram. Na hora de vir recolher a mercadoria, eles mandam, eles sumem. Agora para a gente conversar, cadê? Nada. Eles querem tirar, eles querem bater. Se não tirar, eles batem, tomam. Está entendendo? Tem que conversar aqui com alguém da guarda que seja encarregada por essa operação? Porque assim, a gente gosta e até mesmo em busca de alguma explicação, segundo informação. Tem alguém da guarda para conversar com a gente? Tem alguém da guarda para conversar com a gente? Hã? A determinação hoje aqui é dar apoio para que a fiscalização seja realizada? Chico Neto, a gente está fazendo um acompanhamento aqui, o pessoal, os fiscais, e o nosso trabalho é esse, né? Dar um suporte aos fiscais para que ocorra essa operação o mais tranquilo possível. É isso aí, Chiquinho. Eu te pergunto assim, o fiscal, ele veio para notificar, comunicar aos vendedores que as mercadorias têm que ser retiradas. Chiquinho, melhores informações, eles poderão passar para vocês, para os senhores. Obrigado. Ok. É o papel da guarda, o trabalho da guarda. Não estamos aqui jamais criticando o trabalho que a guarda está realizando, mesmo porque faz parte, né? Hã? É isso aí, Chiquinho. Vamos lá. Tem que estar conversando. Muita gente chamando aqui a nossa equipa, aqui o caminhão da prefeitura, justamente para fazer isso. O prefeito está proibindo de eu ficar aqui vendendo o meu carro. O carro não é meu. Tem algum estacionamento dizendo aqui que a placa é proibida, estacionar, não tem. Aí ele pega, o que é que a gente tira? Ele vai dar de comer a família da gente? Ele vai dar, pergunta o prefeito, ele vai dar de comer a minha família, ele vai? Ele vai pagar minhas contas? Eu não estou ocupando via, não. Estou ocupando o carro que é meu, a propriedade é minha. Tem placa aqui do detrano de gente que é proibida de estacionar? Não tem. Não tem. Tem alguém para dar uma explicação, né, Chiquinho? É. Ele vem da explicação, ok? Tu vai lá, ele quer botar a gente. Não, meu menino, tem os direitos da gente. Tem os direitos da gente. Não ouvimos a gente do ser. Nós iríamos olhar aqui. E, na verdade, nós iríamos, sabe o quê? Procurar o Roberto Cariri. Aqui o carro da guarda, mas a guarda, com certeza, a gente até isenta, porque é um trabalho, eles estão dando um trabalho de apoio para que o trabalho possa ser notificado, esclarecido, dentro desse contexto, né? Aqui, tudo, muita gente diz. Aqui, na verdade, setenta centímetros, ela disse que é o permitido, né, para as bancas ficarem aqui. Setenta centímetros. Mas aí, que tentaram mexer? Não, aí está em sessenta e cinco, foi medido. É o que manda, é o que diz, olha, eu não sei qual é a determinação, né? Vamos tentar o contato com o Roberto, com o Rodrigo Nogueira, para saber como... Gente, é complicada a situação aqui. Estamos no centro de Pacajus, que é a rua Raimundo Costa. Meu amigo Donato, como é que você vê a situação aí? Eu vejo aqui, o negócio está correto. Tem que se retirar mesmo, porque... Tem que tirar, agora a lei tem que funcionar para todos. Agora, funcionar para uns e outros não, eu não concordo não. Eu estou aqui, pode começar logo por mim. Agora, tem que funcionar para todo mundo. Agora, para funcionar para uns e outros não, aí também não concordo não. É. Donato, aqui está não permitindo. Não, se eu tiver alguma coisa que não esteja permitido, pode vir que eu cumpra a lei. Agora, eu quero que cumpra para todo mundo. Aí, Rodrigo, eu acho que é correto. O pessoal que está aqui, é bom que se diga, são trabalhadores, pais de família. Estão ganhando o seu sustento dignamente, né, Rodrigo? Rapaz, nós também temos batalhão no dia a dia, para não ganhar o pão de cada dia. Mas o prefeito está tirando nós aqui, não pode fazer nada. Se ele mandar nós sair um, se sair um, nós tudinho, nós temos que sair. É porque a lei cê é para todos. Para todo mundo. Se ele mandar nós tirar, agora nós tudinho, agora para nós sair, nós tudinho, nós sai. Agora um sai, outro cinco, não pode ser. Sai ninguém. Não pode sair ninguém. Agora faça o controle para todo mundo sair, não tem mais meia que ninguém. Tem que ser tudo certo. Muito obrigado. Só frisando que o Roberto Cariri e o Rodrigo Nogueira foram citados nessa matéria. E nós iremos procurá-los para que alguma definição, alguma explicação nesse sentido, possa ser tomada. Foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Montenegro.